A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de fases Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quanto à noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Põe fermento, põe as bombas Qualquer coisa que aguente a deixe Pouca gente sabe que na noite O frio é quente e arde Eu acendi Até sem luz dá pra te enxergar O lençol fazendo com o outro É pena, eu sei Amanhã já vai virar Se a mente Que labir chubu quente Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de pazes Obrigado, muito obrigado